Fala aí pessoal, mais um sorteio para o Master Hobbit da Terra, dessa vez vai ser esse kitzinho aqui, vocês já viram até algumas fotos dele lá no blog, vai de presente aí para quem se inscreveu, foram 83 inscrições, algumas inscrições eu cancelei porque a pessoa se inscreveu duas vezes ou mais, então eu acabei deixando apenas uma inscrição como regra, como vocês viram as regras eram bem simples, se inscrever naquele formuláriozinho do post e estar inscrito no feed também. Se não tiver inscrito no feed também não vai valer, ok? Eu utilizo o sistema random.org, ele escolhe um número aleatório, você coloca o número lá e ele vai escolher. Depois eu vou divulgar, aliás eu já vou divulgar junto com esse sorteio a lista dos inscritos, para que cada um saiba o número que ficou na hora da inscrição. Eu só não vou divulgar e-mail por questão de privacidade, não vou divulgar e-mail de ninguém, nem de ganhador, nem de nenhum inscrito, ok? E agradeço a todos vocês que participaram, a todos vocês que acreditam no Sprum Master. O blog é feito para vocês, então nada melhor do que presentear, acredito que a partir de agora a gente vai conseguir, eu vou conseguir, eu e o Nando aí, com a ajuda dele, nós vamos conseguir aí fazer mais sorteios. Eu acho que isso é uma forma de a gente estar agradecendo a vocês aí pelo apoio que vocês nos dão no blog, diariamente, visitando, acessando, comentando, ok? Vamos lá para o sorteio então. Foram 83 inscritos, então de 1 para 83. vamos lá, gerando aí um número. Número 43 foi o número sorteado. Vamos ver quem que é oferecido. O número 43 é o Marcelo Souza de Camargo Binto. Vamos ver se o Marcelo agora está inscrito no feed, só para confirmar, ok? O Marcelo está inscrito, ele fez sua inscrição no dia 14 de julho desse ano, está ativo. Marcelo, você é o feliz ganhador desse kitinho aqui da Ace Models. Você tem 72 horas para entrar em contato aqui comigo, para a gente acertar a questão do envio e tudo mais. Em 72 horas você não entrou em contato, eu vou fazer um novo sorteio para os inscritos já. Galera, agradeço a participação de todos vocês. Nós nos vemos aí num próximo sorteio pro Master. Valeu, um bom domingo a todos. E aí